Você já pensou na realidade da doação de órgãos no Brasil? Não? Então se inscreve aqui, porque hoje é sobre isso que a gente vai falar. Alô, bonitão! Alô, bonitona! Seja muito bem-vindo ao Agora de Certe. Eu sou o professor Lúcio Brandão, o seu professor de Geografia. Queria pedir para você já deixar o seu like, se inscrever no canal e preparar os comentários, todas as dúvidas que você possa ter e a gente vai respondendo dentro do possível. Belezinha? Hoje a gente vai falar um pouco sobre as dificuldades que envolvem transplante de órgãos no Brasil. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vou deixar hoje a maior fatia para a professora Sabrina atacar. Vou falar bem rapidinho para você. Antes de mais nada, eu queria conversar sobre o impacto da questão da doação de órgãos. A doação de órgãos é ótima, é uma tecnologia fantástica que permite transformar a vida de pessoas que estão com determinados tipos de doenças, seja ela qual for, através de um órgão novo que ela ganha e ela pode ter uma nova vida. Isso é maravilhoso. Mas você já parou para pensar que a família que vai doar esses órgãos acabou de perder um ente querido? Pois é, isso é uma das coisas muito difíceis dessa situação. Hospital, família, ali torcendo para que seu ente querido possa se reestabelecer e de um momento para o outro, por uma questão da vida, essa pessoa chega ao óbito cerebral, à morte cerebral. Ou seja, até onde dizem os cientistas, não tem mais como essa pessoa voltar à vida. A morte dela é decretada a partir da morte cerebral. Seus órgãos continuam funcionando através do auxílio das máquinas. Mas aí toda aquela esperança que a pessoa tinha em poder ter o seu ente querido de volta, termina. E aí começa uma outra corrida. A corrida para acolher essa família e ver se ela tem interesse em transformar a vida de uma outra pessoa. Esse assunto é muito difícil, esse assunto é muito delicado. Existem muitos tabus sobre o tema. Um deles é como é feita a operação para a retirada desses órgãos. Bom, para quem não sabe, a operação é feita no mesmo estilo de quando a pessoa ainda está viva. Porque não se pode deixar com que os órgãos venham a ter algum tipo de infecção, algum tipo de contaminação. Por isso, é feito com toda a estrutura de uma operação como qualquer outra. O corpo não sofre nenhum dano externo que possa impedir o sepultamento, o velório, nem nada disso. Mas ainda assim, é uma situação extremamente delicada. Uma das partes boas nesse processo é que a doação de órgãos no Brasil é feita por um cadastro único. Feito pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A gente já falou um pouquinho sobre a importância do SUS. Se você não viu, clica no card para poder ver um pouco essa informação. Belezinha? Então, o SUS tem um cadastro único no Brasil inteiro que fica monitorando todos os órgãos que são disponibilizados e os possíveis receptores desses órgãos dentro da compatibilidade. Uma característica normal é que a maioria desses órgãos ficam próximos da região onde eles foram retirados. Porque é muito delicado você levar esse órgão para um lugar muito distante. Ele pode acabar se perdendo. Então, para não correr esse risco, o órgão fica numa região próxima. Não tem como você tirar um órgão de São Paulo e levar ele para uma operação em Manaus. É muito delicado. Então, ele fica na região, mas existe um cadastro único onde o doador surge e aí a pessoa que precisa da doação recebe uma ligação. Olha, surgiu um órgão e aí essa pessoa é destinada ao hospital para a realização desse transplante. Existem uns transplantes mais delicados, de alguns tecidos mais delicados que o nosso sistema ainda não abraçou, ainda não tem infraestrutura positiva para poder realizar. Mas rins, coração, pâncreas e tantos outros já são realizados pelo sistema único de saúde. Então, a gente tem que pensar em como desmistificar a questão da doação de órgão. Como conseguir lidar com esse momento, que é um momento um tanto quanto difícil. Como trabalhar esse momento, tornando com que esse momento, apesar de difícil, possa sim ser utilizado de maneira a diminuir a dor de outra pessoa. E para isso, hoje minha participação foi bem rapidinha. Deixa seu like, curte e agora eu vou deixar você com a professora Sabrina Oliveira que vai te ajudar a criar soluções e construir uma excelente redação sobre o tema. Valeu, pessoal! Até a próxima! É com você, Sabrina! Fala, creidinho! Tudo na paz? Olha quem chegou! Eu mesma, professora Sabrina Oliveira, uma das suas professoras de redação do Agora de Certe. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito sério que é a doação de órgãos no Brasil. Mas, particularmente, eu fiz um recorte sobre o assunto que o Lúcio já veio tratando e eu vou falar sobre os obstáculos à doação de órgãos no Brasil. Vem comigo? Trouxe aí pra você a nossa costumeira conhecida já tão amada Tempestade de Ideias. Então, eu coloquei em tópicos tudo que pudesse estar relacionado ao tema para que daí a gente extraia os nossos argumentos e possa fazer a nossa tese. Tá legal? O primeiro ponto que a gente tem que entender sobre a doação de órgãos é que existe uma falha na identificação de potenciais doadores e também existe uma falha no diagnóstico de morte encefálica. Essa questão é bastante técnica, mas para que um órgão seja saudável para ser doado em caso de morte, essa morte tem que ter sido uma morte cerebral. O coração deve continuar batendo. Como certos profissionais têm dificuldade de identificar essa morte encefálica, muitas vezes acontece de o coração parar, demorar muito tempo e os órgãos que poderiam ser doados ficarem inviáveis. Então, um dos principais problemas que a gente tem hoje é esse. É um diagnóstico problemático, difícil. O segundo ponto, que também é um ponto principal, é que a família continua sendo o maior entrave à doação de órgãos. Muitas vezes a família não faz nem por mal. Às vezes, eles não permitem a doação de órgãos de um ente querido falecido porque desconhecem a vontade desse ente. Não sabem se ele tinha a intenção de doar ou não. E outras vezes, é claro, se envolve outras questões. Mas hoje, no Brasil, o principal problema, o principal entrave continua sendo a família. E a família só embarrera esse processo por conta de algumas situações. Que situações são essas? Primeiro, a falta de habilidade dos profissionais da saúde no momento de dar a má notícia. No momento de dizer que o seu ente querido, o grande amor da sua vida faleceu. E também a falta de habilidade para fazer uma possível entrevista. para ver se aquela pessoa teria o interesse de doar ou não. Então, como esse processo é feito de forma muito ríspida, muito pouco sensível, a família em geral embarrera. Além disso, existe uma dificuldade para estabelecer uma relação confiável entre a família e os profissionais de saúde. Principalmente na nossa rede pública. Porque fica sempre uma sensação de que o nosso parente, o nosso grande amigo, o nosso grande amor, não foi tão bem tratado. Não foi tratado como deveria. A gente sabe, para quem já esteve dentro de um hospital, seja ele público ou privado, que muitas vezes você fica sem informações. Então, a família fica muito angustiada. Porque não tem as informações completas. Porque não sabe o tratamento que está sendo feito. Não tem a sensação de que tudo que poderia ser feito, está sendo feito. Então, quando acontece desse ente querido falecer, ela muitas vezes, com esse sentimento de ansiedade, de desespero, de angústia, não autoriza a doação de órgãos. Porque não se sente acolhido, bem atendido. Certinho? Um outro ponto bastante importante, quando a gente pensa em obstáculos e empecilhos à doação de órgãos, é a compreensão inadequada sobre esse procedimento. A verdade é que a maioria de nós não sabemos muito bem como é que funciona tanto a doação de órgãos de vivo para vivo, quanto a doação de órgãos de um falecido para uma pessoa viva. Então, existe aquele temor de que a doação possa causar sofrimento, que se eu doar, por exemplo, um dos meus rins, o meu corpo não vai funcionar de forma ideal. E quando se trata de uma pessoa já falecida, existe uma preocupação da família em será que se eu doar o órgão não vai atrapalhar o funeral? Não vai mutilar o corpo? Se a morte é só encefálica, será que isso não vai gerar dor? Não vai gerar algum tipo de transtorno? Então, como a gente não compreende de maneira adequada o procedimento, a gente tem uma tendência a não realizá-lo. E ainda tem a grande questão de eu ter uma escassez de recursos humanos, tecnológicos e materiais. Muitas vezes, naquela unidade, eu não tenho um profissional que seja um profissional especializado, eu não tenho recursos para retirar aquele órgão e transportar. Então, acaba que o órgão se perde, se torna inviável e alguém que poderia recebê-los, não os recebe. Por fim, como eu te disse, como maior entrave é a família e principalmente porque ela não se sente bem atendida pelos profissionais da saúde, também tem um outro lado. Existe, é claro, ainda no Brasil, muito da preocupação religiosa. Embora isso venha diminuindo, muitos parentes não autorizam a retirada de órgãos porque acreditam que isso vai gerar problemas no plano espiritual. Algumas religiões acreditam, inclusive, que se você fizer a doação, por exemplo, de uma córnea, você vai chegar no mundo espiritual sem os olhos. Então, existe essa preocupação de que essa pessoa vai sofrer pela eternidade em busca daquilo que foi retirado. Sem falar, é claro, na sobrecarga emocional, nessa sensação de angústia de que nós já falamos e é principalmente a dificuldade em aceitar a morte de um familiar. Então, com essas ideias que você viu aí, o que a gente já pode concluir? Claro, a família é o principal entrave para a doação de órgãos no país. Mas também é responsabilidade de quem? Dos profissionais de saúde e também do sistema de saúde. Porque se falta material, quem tem que dar conta disso é o sistema de saúde. Se os profissionais não são especializados, então eles também falham. E a família, apesar de ser o grande entrave, ela vai acabar sendo vítima desses outros dois agentes. Perfeito? Vamos ver como é que ficou a nossa introdução? O Brasil é referência mundial na doação de órgãos. Eu quero que você repare que essa minha tese aí é uma tese explícita por etapas. Ela deixa bem claro o meu posicionamento e já aponta quais são os argumentos que eu vou usar. Eu vou, então, no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, meu D1, mostrar por que a família ainda é o maior entrave. No meu segundo parágrafo de desenvolvimento, o D2, eu vou mostrar a responsabilidade dos profissionais de saúde nessa questão de não conduzir bem uma entrevista de doação de órgãos, de não ser sensível com o caso. E no meu terceiro parágrafo de desenvolvimento, eu vou apontar as falhas que existem no Sistema Nacional de Saúde. As falhas de recursos, de materiais, de tecnologia. Certo? E como é que eu posso, então, amenizar, como é que eu posso melhorar esse quadro? Se o grande problema são os profissionais de saúde e a família, é essa frente aí que eu vou atacar. Certo? Então, o que eu posso fazer para resolver o problema dos profissionais de saúde? Eu preciso disponibilizar pessoal, pessoas treinadas nos hospitais. Eu preciso oferecer cursos para que o profissional da saúde se especialize no ramo de doação de órgãos. Porque se assim for feito, ele vai fornecer a informação adequadamente referente ao processo de doação. Ele vai ter uma maior qualidade no cuidado oferecido ao paciente. O familiar, ele vai entender, vai compreender com facilidade, por exemplo, o que é a morte encefálica. porque é um profissional bem treinado, vai explicar isso para ele. É preciso que esse pessoal treinado separe a notificação da morte doente, do parente, da notificação, da pergunta sobre a possibilidade de doação de órgãos. Isso hoje no Brasil acontece de uma vez só. É comunicado que o seu parente faleceu e já é perguntado se você gostaria de doar os órgãos dele. Seria interessante que isso fosse feito separadamente. E com esse treinamento, essa solicitação de órgãos seria feita num ambiente privado, com a sensibilidade que esse momento merece, com o aparato psicológico de que a família precisa, o que facilitaria uma resposta positiva dessa família. E sobre a família, o que a gente pode fazer? É papel do governo, é papel da mídia, educar a população sobre a importância da doação de órgãos. E principalmente sobre a importância de deixar declarado se você gostaria ou não de ser doador de órgãos. Então é importante que isso apareça na televisão, na internet, nas diversas mídias sociais e que apareça também em novelas, em filmes, situações que mostrem como acontece a doação de órgãos para desmistificar esse processo. Tá ok? Agora você tem tudo pronto para fazer uma redação nota mil sobre esse tema. Então, é o seu momento, arrasa! se você gosta das nossas aulas, se você gosta do nosso conteúdo, nos ajude a manter esse canal vivo, esse canal que é tão importante para nós e com certeza para você que está aí estudando, buscando um concurso. Então, já deixe seu like para a gente, aquele like maneirão. Se inscreve aqui, se você ainda não se inscreveu. Ativa o sino das notificações para não perder nadinha que na semana que vem a gente está junto de novo. Um beijo e até a próxima!